O lago de Mokurici, a represa. Vamos ver a queda d'água lá cair aqui. Os meninos estão lá embaixo. Se a gente está querendo alguma coisa, tem que descontar. É, tem que descontar. É... A joia. Ficou bonito demais isso aqui. Queda d'água. Dentro da rua né? Dentro da rua. A vantagem é essa porque... Facilita o acesso. Lá em cima ali é a feirinha. É. Acontece a feirinha. Também né? Até o de um sábado. E... Ponto Belo é domingo. Domingo. Lá o quiosque. Tchau. Tchau.